Pelo amor de Deus, vamos direto agora a Lagoa Mundau, homem encontrado boiando com os braços amarrados e os pés e também um cinto no pescoço, é foto? Põe a foto diretora, pra que o diabo botar uma foto dessa, pra que? É melhor eu narrar aqui, dá pra ver o que aí, eu quero que o povo vai ver aí, cadê a outra foto, tem outra? Eu não sei pra que, tem tanta gente ali, monta um advogado lá em cima pra resolver o problema e não tira isso aqui, um processo a mais, um a menos, não vai fazer diferença não, minha gente, tá aí o cidadão, amanheceu o dia boiando, não dá nem pra ver o cara, os bombeiros só tá vendo ali por causa da cor da roupa, por trás do papódromo, agora, quem é esse rapaz, hein? Onde rapaz? Aqui é um cachorro? Não, eu não sei não, não sei se é um, não é um burro, é um burro, tem um cachorro desse tamanho não, é grande demais, pode ser isso, analisa aqui, isso aqui é um cachorro ou um burro? É um jegue? Ups, desse jeito, tá complicado aqui ó, esse cidadão foi encontrado hoje, boiando, por trás do papódromo, se você tem alguma informação, liga pra 181, a Secretaria de Segurança tá apertando, viu? No início eu não gostava muito não, mas agora eu tô achando legal, essa aqui também, aqui não falta a câmera, essa aqui também, e essa daqui também, sufoco o artista, não meu irmão, acaba com isso.